O West Clay A bola é boa, o gramado é ótimo e vem pra cima do esporte ultimo, o orico Jeff Silva Vai bater, olho no lance Opa! É... Donáutico! Gol, tira comigo no replay, foi, 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 ele pedeceu a onzea dele Eram jogados redondos, um minuto do segundo tempo no Recife E ela foi lá, balançou o caminho no fundo do gol do esporte agora Náutico 1, esporte 0, você, Fernando Fontana O que é que só você viu? Vamos ver agora, ó Veio da esquerda, o Tobi tá ali Tava impedido? Tava impedido Quem fez o gol tava impedido, o primeiro jogador que é lançado que o Igor reclama não tava impedido Mas quem fez o gol tava um pouco na frente No caso aí, o Bruno Melegal estava na frente do Germano E o Bandeirinha do lado de cá é o senhor Eric Bandeira Eu achei que ele estava nas costas do Germano, mas agora a imagem pegou legal e tava impedido sim Tanto na opinião aqui da Juliana Eu não vou perguntar pro Fontaninha, porque o Fontaninha tá no meio do campo E não tem a mínima noção de que tava na frente ou tava atrás Pela imagem, tava impedido Mas mesmo perdendo a torcida do esporte, continua fazendo a festa Ela foi Olho no lance O que o Bruno Opa, é penalti Penalidade máxima marcada contra a equipe do Náutico Fontaninha Foi em cima do Tobi Que levanta, comemora bastante Depois o chute do Germano, a defesa do goleiro A bola acabou sobrando Na dividida, o Tobi cai O árbitro foi na dele Pênalti pra equipe do esporte E o Marcelinho Paraíba, né Que geralmente cobre os pênaltis Sendo cumprimentado por todos os jogadores Boa sorte Você vai bater e vai fazer Tá aí A impressão que a gente tem aqui de Osasco É que a mão do jogador Wilson, número 5 da equipe do Náutico Empurra Essa deu pra Essa deu pra desmanchar Todo e qualquer mistério Mesmo porque o zagueiro não tem esse Cacuete do atacante De se jogar, de fazer uma firula ali dentro da área Olha lá Essa foi fácil pro juizão Foi fácil Pênalti Porque não tinha ninguém na frente dele Porque o time é da casa E o pênalti é pro esporte Não, mas teve o Wilson Que foi mal Acabou empurrando o Tobi aí E a gente vê nitidamente a mão nas costas do Tobi Então, pênalti Penalidade máxima contra a equipe do esporte Faz a alegria da torcida do Leão Marcelinho paraíba na batida De frente pro clima e guarda-mercas Bruno São exatamente 18 horas e 20 minutos No horário brasileiro de verão Lá em Recife são 17h20 Pode ficar tudo igual na ilha do retiro Marcelinho olhou Pensou Chegou Correu Olho no lance O que que eu vou dizer lá em casa Ponta minha Olha, melhor não dizer nada, Silvio Realmente Bateu mal na bola Tomou uma vaia do estádio, rapaz Olho, e os jogadores cumprimentam ele O Elton vai lá Bate palmas Tudo bem Vamos lá Levanta a cabeça Marcelinho pôs até a camisa na cabeça De vergonha, hein Abraço, Joaquim Olha a foto que favorece a equipe do esporte Tá armado o freio da casa do Bruno Ela foi É... É... Dois... Forte Tira comigo no replay Foi, 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 foi Ele... Romelito a 15 É a dele Eram jogados redondos 26 Deis no segundo Segundo tempo no retiro em Vento Em letra o gole E ela foi lá Balançou o capim No bingo No gol do Náutico Agora tudo igual Um para o esporte Um para o Náutico E o Romerito não quis nem comemorar, pegou a bola de dentro do gol, veio correndo até o meio de campo para começar o jogo, mas aí o pessoal do Náutico não se posicionou, né? E aí o jogo demorou para começar e ele alertando, vamos lá, vamos começar, entrou para empatar o jogo, hein Silvio?